O oferecimento Unimed, este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu canal 4. E é sempre muito bom contar com a sua audiência e sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde. Este é o plano. Conosco também é Vitalícia. Levíssima água de marília. Exija, peça, diga, eu quero Vitalícia. A única água adicionada de sais do estado de São Paulo. E Oralcim, implantes dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. O programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito importante do ação de sangue. É o tema do nosso programa hoje. Um assunto que certamente nós deveríamos falar pela importância todos os dias. Pelo menos isso deveria ser um assunto aí na nossa mesa, um assunto aí nas rodas de conversa, nos finais de semana, até mesmo no churrasquinho, lembrar da importância da doação de sangue entre os amigos. Mas a gente sabe que infelizmente não é assim. E por isso a gente insiste aqui em trazer sempre esse tema para que a população possa refletir sobre essa questão. E ninguém melhor para falar sobre isso do que ela, a Lucimara Custódio, que é assistente social do Hemocentro de Marília, que nos honra aqui com sua presença. Obrigado, viu, Lucimara, por aceitar o nosso convite. Está aqui mais uma vez para falar da importância da doação de sangue. Muito boa noite. Boa noite. Nós que agradecemos, acho que a oportunidade e o espaço para a gente estar falando aí um pouquinho, tirar algumas dúvidas desse emo componente tão importante para com a vida aí. E a importância também da participação da população para que a gente possa atender as necessidades de saúde. Agora, Lucimara, vamos começar então, como diria o Caipira, começado com isso, né? Vamos lá, quem é que pode doar sangue? Vamos falar mais dos critérios básicos, como um para todo mundo. Começando pela idade. Quem pode doar sangue? Quem tem? De 16 a 69 anos. Lembrando que quem tem? Os adolescentes, hoje a legislação já ampliou, os adolescentes também podem doar. Quem tem 16 e 17 anos, porém, deve estar acompanhado do responsável legal. Está acompanhado do responsável legal e é obrigatório a apresentação do documento oficial com foto. Então, o responsável legal seria pai ou mãe ou quem tem a guarda. Pesar acima de 50 quilos, estar em boas condições de saúde, esses são os critérios básicos, comuns para todo mundo. E um detalhe, só doa até 69 anos quem já iniciou o ciclo da doação antes dos 60 anos de idade. A primeira doação não pode ocorrer com 60 anos. Legal. E aí, bom, a gente já, de uma maneira assim básica, né? Quem pode doar? Agora vem cá, para a gente entender também, para o telespectador em casa entender. Quem é que recebe este sangue? Esse sangue atende quem e quando e em que momento? Então, assim, o Hemocentro, ele é referência para a população de Marília, mas nós temos aí mais 104 municípios da região, né? E atendimento aí a todas as necessidades de saúde, seja por demandas eletivas, às vezes procedimentos cirúrgicos, né? Cirurgias de andadas ou que for algum procedimento. Em questões de urgência também, né? Acho que fatalidade está aí, pode ocorrer com qualquer um. Então, em questão de urgência, eu acho que é isso que a gente, podendo refletir, a importância da gente manter os estoques de sangue regularizados, abastecidos, porque a situação de urgência pode ocorrer a qualquer momento. É importante a gente ter sangue em estoque. Até porque, para liberar uma bolsa de sangue, ela demora mais de 24 horas para poder realizar todos os exames, as sorologias, né? Porque além, é importante a questão da doação de sangue, mas a gente também no Hemocentro está ali, enquanto uma instituição, para poder garantir também uma qualidade transfusional nesse sangue. Então, demora mais de 24 horas para liberar uma bolsa. Então, por isso a importância dos estoques está sempre regularizados. E, às vezes, para tratamento também de saúde. Tem algumas doenças, né? É que o sangue funciona como se fosse um remedinho, é importante para o tratamento de saúde. Então, pessoas que, às vezes, podem transfundir semanalmente, quinzenalmente, aí vai depender da patologia que ela tem para a necessidade de saúde dela. Quer dizer, é muita gente, né, que acaba se beneficiando de uma doação. E há até uma expressão, é que quando você doa sangue, você salva até 5 vidas, 3 vidas. Como é que é isso? Tem uma... É, a gente fala, quando doa sangue, você dá uma bolsa de sangue, você pode contribuir até com 4 vidas. 4 vidas. Não acertei o número, nem 5, nem 3. 4? 4. Até porque nós dividimos esse sangue doado, essa bolsa de sangue, ela é fracionada. Então, hoje em dia, com o avanço, com a questão da tecnologia, a gente consegue fracionar esse sangue. Olha que legal. Então, tem a bolsa de plasma, plaqueta, a parte vermelha, a hemácias, e também tem um crio precipitado. Então, hoje em dia, a gente consegue. Então, diante da necessidade de saúde, a gente consegue atender as pessoas, de acordo com a sua necessidade, sem haver desperdício de nada, ou às vezes passar algum hemocomponente que ela não necessita. Então, com esse fracionamento, a gente consegue otimizar mais a utilização desse sangue doado. Então, de uma bolsa, a gente pode fazer até 4 hemocomponentes. Esses hemocomponentes, então, e tem, na verdade, o sangue, ele tem uma, como é que fala, uma data de validade, né? É importante também, porque às vezes a pessoa fala, ah, mas será que vai usar? Como é que é isso? É, as pessoas até confundem, falam, nossa, mas é o tempo todo. Vocês estão na mídia, está precisando de sangue o tempo todo? Sim, porque as demandas, né, são regulares, né, podem ser cotidianas. Então, tem uma validade o hemocomponente. Então, para ter uma noção, a parte vermelha, a hemácia, tem validade de 42 dias. A plaqueta tem validade somente de 5 dias. 5 dias. 5 dias. E o plasma, é que nós trabalhamos com plasma fresco congelado, ele tem uma validade maior que a de 1 ano. Olha que bom. Porque aí é mais a parte líquida. Porém, hoje em dia, mais para o cuidado em saúde, para os tratamentos, tem outras recomendações. Então, o plasma, ele não é tão utilizado, porém, ele não é descartado. Então, esse plasma fica, né, ele tem essa validade de 1 ano. E dentro dessa validade, o que acontece? Nós encaminhamos o plasma para uma indústria do próprio ministério, para eles fazerem os fatores. São umas medicações que quem toma é os hemofílicos. Então, para ver como que é importante, porque esse plasma, ele é comercializado em fator, e esse fator é revertido em atendimento dos hemofílicos que eles tomam esses fatores. Aí é de acordo cada um com o grau que é o que precisa tomar. Então, toda a parte do sangue, ela é utilizada. Que legal. Essa coisa, não sei se você vai saber dar mais detalhes. É que você falou do hemofílico, eu achei interessante, porque sempre eu falo que o hemofílico faz transfusão, né? Não faz mais? Agora ele toma? Toma também, ele também toma transfusão, é um complemento. Então, parte do tratamento são os fatores também que ele recebe, e esse fator é feito com plasma, que é do sangue. Olha que legal. É feito essa medicação que eles utilizam. Quer dizer, a gente está falando e destacando tudo isso, para você entender a grandeza desse seu ato, no que se transforma, nos benefícios. E quanta gente acaba sendo beneficiada a partir de uma doação sua, a partir do momento que você resolve doar. Por exemplo, se você está assistindo o programa hoje, sentiu no coração, amanhã, logo cedo, você vai pegar, vai lá para o Hemocentro, vai fazer a doação, tem uma triagem. Aliás, fala um pouco sobre isso, porque é importante as pessoas saberem assim, né, Lucimara? Tem uma lei, inclusive, que ampara o trabalhador, né, que ele acaba sendo dispensado e tal, mas a ideia não é essa, né? A gente até brincava um dia, acho que foi, a gente comentou, né, que tem gente que pensa que vai ficar mal, ou que não tem nada disso. Você pode voltar a trabalhar, não sei se você tem um trabalho que te gere muito esforço, caso contrário, nem a necessidade, né? Não, é lógico que a legislação, né, porque acho que para todos os Hemocentros a gente segue uma política do sangue, então não quer dizer que, ah, é que o Hemocentro dificulta muito com relação à doação, não. Todos eles seguem uma política do sangue, e aí vai depender da atividade laborativa que exerce, então dependendo da atividade, tem como trabalhar normalmente, é vida que segue normal, porque o sangue retirado, ele não vai trazer prejuízo nenhum e nem fazer o mal, não vai viciar, não vai fazer nada para a pessoa. Então, ela tem uma vida normal. Então, tem algumas recomendações mesmo, atividade física, coisas que exigem muito esforço, como a altura, essas coisas não é recomendado no dia. Aí, posteriormente, no outro dia, é vida normal. Aí, se a pessoa, ela pode pegar um atestado, né, ela tem direito ao atestado, toda doação que ela fizer, ela tem direito ao atestado, né, independente. É que a legislação, às vezes, é, as legislações trabalhistas, ela, a pessoa tem direito a folgar, a abonar uma vez, né, por ano, normalmente, e dela ficar impossibilitada e com o atestado, ela pode estar abonando os dias de trabalho. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo, a gente volta para falar mais no segundo bloco do Programa Conexão. Vamos falar também sobre os mitos de duar sangue. Rapidinho, em nome de Uniné de Marília, cuida bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, exige a peça, diga, eu quero vitalícia. E Oralcim Implantes Dentários, a rede de clínicas número um em Implantes Dentários no Brasil. A gente volta na sequência. E Oralcim Implantes Dentários no Brasil.